Temos aqui a visitar o mercado, o mercado da Alvalara, o mercado, uma zona muito importante da cidade de Lisboa, que tem ainda um movimento bastante importante. Eu não posso dar a opinião porque eu não voto em Lisboa. Mas não, mas não, mas não, mas nem quero... Eu voto na Manda Almada. Nem me estou a perguntar de onde é que é. Como trabalho aqui em Lisboa também, se passa aqui também pode ter interesse. Há pessoas que vêm de fora e até de outros conselhos só para vir aqui trabalhar, mas também para vir aqui fazer compras. Lisboa é um caos. Pois, por isso mesmo. Por isso mesmo é que estamos aqui a fazer... Porque mora em Lourdes. Pois eu sei, mas mesmo morando em Lourdes tem que vir aqui em Lisboa. Por isso é que eu vejo a diferença de estar aqui em Lisboa. Pois, exatamente. Uma cidade... Mas o mercado precisa de ter mais dinamização, precisa de ter mais apoio municipal a nível da limpeza, a nível do estacionamento, a nível até dos acessos. Portanto, esta zona, o acesso ao mercado são escadas e vêm aqui pessoas de muitas pessoas de idade que têm dificuldade em subir as escadas com os seus carrinhos. Quando o mercado abre. É cada coelho. É baratas, é mazaguê, é baratas. Este mercado mais baratilha... Pai, eu não sei há quantos anos, há mais dez anos. Mas nós fazemos, 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 fazemos. É para lhe dizer que devia ser proibido os feirantes ou os senhores comissantes estarem a fumar dentro do mercado. A primeira hora aqui no parque de salírio, por exemplo, é grátis, não é? É pagar. Estou a pedir ajuda para termos um bom programa. Mas sem voto também não se consegue nada, não é? Eu sei, eu sei. Se não houver votos... Se decidem a dar o seu voto, vocês acham que a gente pode vir alguma coisa muita. É isso. Nós vamos ter que votar. É isso, é isso. É isso. A ideia principal que eu retiro desta visita é, por um lado, a vontade que as pessoas têm de ser ouvidas, de dizer o que pensam que se podia fazer para melhorar. Por outro, e isso é cada vez mais evidente nesta campanha, as mulheres, a força das mulheres. E a vida está difícil e as coisas... Difícil, né? Difícil, né? Viúva, sozinha, pagar renda de casa, transporte, comer, ainda pagar isto... Se não paga isto... Acaba, acaba, não há comida. Mandam para... Deixe, tenha boa sorte. Igualmente. Tenha muitos fregueses. Boa candidatura. Obrigada. Fico muito contente a ver uma mulher. Muito obrigada. Porque as mulheres cá, que são muito para baixo, têm que andar para... E as mulheres com isto na ordem? Só se formos nós. E é isso que desde o 25 de Abril havia que ter havido mais união para que isto estivesse muito diferente. Que as mulheres ficassem... E o dinheiro também não se gastar assim um bocadinho à toa. De qualquer maneira. Porque eu, na minha casa, governei-me sempre com pouco dinheiro e não dei alguma questão a ninguém, minha senhora. Muitas mulheres têm medido. Nós sabemos governar a casa com pouco. É preciso uma mulher na Câmara para também governar a Câmara com pouco. Acho que é uma lição que nós todos devemos meditar e vamos continuar a nossa campanha e a gente reconhecer a sua cidade e vamos lá. Obrigada. Obrigada.